Olá pessoal, professor Francisco Souza novamente com mais um vídeo tutorial. O vídeo tutorial anterior eu ensinei vocês a criarem os tópicos, que são as pastas dentro do Google Classroom, onde vocês vão colocar todo o material de interação com os estudantes, beleza? Aí agora a gente vai realmente criar a rotina para fazer a chamada, beleza? Bom, o caminho é bem parecido com o de criar tópicos, tá certo? Você vem aqui em atividades e mais uma vez vem aqui em criar, só que aqui eu vou escolher a opção pergunta, tá certo? Então eu clico na opção pergunta e aqui em cima eu já vou botar o título que vai ser a chamada do dia que eu escolhi. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de julho, então eu vou botar aqui, ó, é a chamada, chamada do dia 9 de julho de 2020. Aqui nas instruções, como o próprio nome diz, escrevo o seguinte, Assinale a opção presente, ok? Aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar a resposta para eles assinalarem. Aqui nesse canto direito aqui, nessa setinha, se eu clicar, ele me dá as duas opções. Resposta curta, que seria um texto que eles iriam escrever. Mas aí você escolhe múltipla escolha. E aqui na opção 1, você digita exatamente a palavra presente. Então é o que vai aparecer lá para eles clicarem, beleza? Aqui em cima você não mexe em nada, beleza? Aqui nessa opção pontos, quando eu clicar nessa setinha, aparece essa opção sem nota. Então eu escolho sem nota e vou agora fazer o que? Escolher a data de entrega. Como por exemplo, hoje vai ter uma aula de matemática. No caso do segundo ano, essa aula vai ser no horário das 15h30, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Sem data de entrega, clico nessa setinha para baixo e venho aqui, sem data, clico aqui também e ele vai abrir. Por padrão, ele sempre seleciona o dia seguinte, mas não tem problema. Você vem aqui, clica no dia de hoje, que é o dia que eu estou gravando a aula e o dia em que eu quero postar essa chamada. Aí apareceu aqui, 9 de julho. Aí eu vou botar a hora aqui. Como a aula está começando às 15h30, aí é exatamente o horário que eu vou digitar aqui, 15, 2.30. O que é que eu faço? Clico fora desse quadradinho aqui. Quando eu clico fora, automaticamente ele gerou aqui. Tem aqui em cima, salvando, pronto, salvo. Aí eu venho para o tópico. Essa chamada está inserida em que bimestre? No segundo bimestre. Então eu venho aqui em tópicos e escolho o segundo bimestre. Então essa atividade, vamos chamar assim, ela já vai ser inserida na pasta, no tópico segundo bimestre. Agora, o mais importante, galera, é a notificação que você vai criar para ele ficar atento na hora exata, que ele vai ter que clicar lá, beleza? Aqui nesse quadradinho, nesse retângulo perguntado do lado direito, tem essa setinha. Você clica, aí escolhe a opção programar. Aí o que é que eu vou fazer? Por padrão também ele bota o dia seguinte. Mas eu quero que o aluno seja notificado 10 minutos antes, por exemplo, em que a aula vai começar, que foi a aula que eu programei lá. Então eu venho aqui e escolho novamente o dia 9. E como a gente programou lá, para que ela seja aberta, para que ele consiga interagir e clicar às 15h30, então eu vou pedir que essa notificação chegue para ele 10 minutos antes. Então eu coloquei aqui 15h20. Aí você vai clicar fora também, da mesma forma que fez aqui. Clicou fora, pronto. Ele já programou, beleza? Aí qual é a única coisa que você tem que fazer agora? Perguntar, que significa aqui enviar, tá certo? Então, perguntar. Ele abre aqui perguntando. Só você esperar, pronto. Tá aqui, ó. Ele já leva você para o tópico, ó. Segundo bimestre. Lembra que a gente salvou no tópico segundo bimestre? Pronto. Tá aqui, ó. Chamada do dia 9 do 7 de 2020. Vai ser entregue, ou seja, vai ser aberta, para que ele possa interagir com esse recurso, às 15h30. Só que às 15h20, ele vai ser notificado, ele vai ser avisado que às 15h30, a chamada vai estar disponível para ele responder lá. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham compreendido tudo aí. Espero que tenham gostado. Aproveita e deixa o like e assista os outros tutoriais aí que tem no nosso canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.